Seja bem-vindo ao Mundo Marcial. Hoje vamos explorar um dos estilos mais fascinantes do Kung Fu tradicional, o Tongbei Kuan. Com raízes profundas na história da China, este estilo combina agilidade e força explosiva como nenhum outro. Quer saber como essa arte marcial antiga, usada por generais e guerreiros, continua sendo uma arma letal nos dias de hoje? Fique comigo e descubra como o Tongbei Kuan pode transformar seu entendimento sobre combate. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe do mundo das artes marciais. O Tongbei Kuan, que pode ser traduzido como punho através das costas ou punho conectado às costas, é um dos estilos tradicionais de Kung Fu da China, com uma mão do história que remonta a várias dinastias chinesas. Sua origem está envolta em uma combinação de lendas, fatos históricos e influências culturais que o transformaram em um estilo marcial único, conhecido por sua ênfase na geração de força através das costas e na fluidez de seus movimentos. Período Antigo e Origens Lendárias O desenvolvimento do Tongbei Kuan é geralmente atribuído ao período dos Estados Combatentes, 475 a 221 a.C., uma era turbulenta da história da China, marcada por guerras incessantes entre diversos reinos. Durante esse período, a guerra e a sobrevivência incentivaram o desenvolvimento de técnicas de combate que foram usadas por guerreiros e exércitos. Diz-se que muitos estilos antigos de luta e sistemas de combate baseados no uso das mãos e na força física começaram a surgir, e acredita-se que o Tongbei Kuan evoluiu a partir dessas tradições. Uma lenda amplamente contada sobre a origem do Tongbei Kuan envolve o famoso general Zhang Lian, um estrategista militar da dinastia Han, que supostamente aprendeu o estilo de um misterioso ancião nas montanhas. Essa história, embora não possa ser comprovada historicamente, reflete o valor que a cultura chinesa atribui à sabedoria marcial transmitida por mestres ocultos. Dinastia Han e Desenvolvimento Durante a dinastia Han, 206 a.C. a 220 d.C., o estilo começou a se consolidar como um sistema de combate. Nesta época, a China estava em expansão, e as artes marciais floresceram como forma de proteção pessoal, defesa militar e prática de saúde física. É durante esse período que muitas tradições marciais foram registradas em textos e transmitidas entre famílias e clãs. O Tongbei Kuan, com sua ênfase na geração de força a partir das costas, começou a tomar forma como um estilo distinto, diferenciando-se de outros estilos de combate pela utilização única das costas e da cintura para gerar potência nos golpes. Dinastia Song, 960.279 e a Evolução Técnica A formalização do Tongbei Kuan como um estilo de artes marciais mais coeso provavelmente ocorreu durante a Dinastia Song. Este período viu o surgimento de várias escolas de artes marciais, e o Tongbei Kuan foi altamente influenciado pelos ensinamentos de vários mestres. Historicamente, acredita-se que o estilo tenha sido passado de geração em geração, com ênfase em sua aplicação tanto no campo de batalha quanto em combates corpo a corpo. A transição do estilo pode ter sido influenciada pela introdução de conceitos taoístas e budistas, que enfatizavam a harmonia entre mente e corpo. Durante essa era, o Tongbei Kuan começou a incorporar mais filosofia interna e foco na respiração, que, além de manter seu foco em técnicas práticas de combate. Influência dos mongóis e o período Yuan, 1279 a 1368. O estilo também passou por transformações durante a Dinastia Yuan, quando a China estava sob o domínio da Dinastia Mongó. As invasões e as influências estrangeiras trouxeram novos elementos para as artes marciais chinesas. Nessa época, o contato com outras formas de combate, como as técnicas de luta mongóis, pode ter influenciado os métodos de combate de muitos estilos chineses, incluindo o Tongbei Kuan. Período Ming, 1368 a 1644, Transmissão e Diversificação Durante a Dinastia Ming, as artes marciais tornaram-se ainda mais populares, e o Tongbei Kuan se espalhou por várias regiões da China. Durante essa fase, o estilo começou a diversificar-se em várias ramificações regionais. O Tongbei Kuan Baiyuan, ou Punho do Macaco Branco, é uma dessas variações, caracterizado por movimentos ágeis e rápidos, inspirados no comportamento do macaco. A tradição oral e os escritos da época indicam que o Tongbei Kuan começou a ser ensinado em escolas e clãs familiares, sendo transmitido de mestre para discípulo ao longo das gerações. Dinastia Qing, 1644 a 1912, Refinamento e Mestres Famosos Durante a Dinastia Qing, o Tongbei Kuan floresceu e ganhou reconhecimento em toda a China. Essa era foi uma época de refino e formalização das técnicas de Tongbei Kuan, e muitos mestres famosos surgiram, responsáveis por transmitir o estilo e desenvolver ainda mais suas práticas. Um dos mestres mais influentes foi Qi Xin, um dos mais renomados praticantes de Tongbei Kuan durante a Era Qing. Ele é acreditado por sistematizar o estilo e popularizá-lo na região de Kangzhou, que se tornou um centro de treinamento de artes marciais. Qi Xin incorporou práticas rigorosas de treinamento, incluindo o uso de armas, além de refinar o foco em técnicas de longo alcance e golpes potentes, características que definem o Tongbei Kuan. Transmissão moderna e integração em artes marciais populares No século XX, o Tongbei Kuan continuou a ser transmitido através de mestres e famílias, enquanto também se integrou ao cenário das artes marciais modernas, especialmente no contexto do Wuxu, uma versão mais esportiva das artes marciais chinesas. Embora tenha permanecido mais popular no norte da China, onde originou-se, o Tongbei Kuan também se espalhou para outras regiões e até mesmo para o exterior, com mestres ensinando o estilo fora da China. Na década de 1950, com o aumento do interesse pelo Kung Fu tradicional, o governo chinês começou a promover várias artes marciais, e o Tongbei Kuan foi um dos estilos incluídos nas competições de Wuxu. Embora adaptado para o ambiente esportivo, o Tongbei Kuan manteve suas características de combate e treinamento físico. As técnicas do Tongbei Kuan são caracterizadas pela combinação de poder explosivo, fluidez e uso do corpo inteiro, especialmente a conexão entre as costas, a cintura e os braços. O estilo é famoso por sua aplicação em ataques de longo alcance e sua abordagem estratégica de combate, que envolve a antecipação e neutralização rápida do oponente. A seguir irei explorar as características mais detalhadas das técnicas do Tongbei Kuan. Geração de força a partir das costas e cintura A essência do Tongbei Kuan está na geração de força a partir das costas e cintura, que agem como um eixo para os movimentos dos braços, refletindo como o poder é gerado através da espinha dorsal e transferido para os punhos e mãos. A rotação da cintura e o uso das costas como uma mola permitem que os praticantes executem golpes com potência explosiva. Uso da coluna vertebral A força gerada a partir de um movimento ondulatório que começa nos pés, passa pela cintura e é direcionado às mãos ou cotovelos. A coluna vertebral age como uma mola que armazena energia e libera rapidamente durante os ataques. Movimento fluido O estilo busca a naturalidade e a flexibilidade nos movimentos, como o chicoteamento dos braços. Os golpes não são rígidos, em vez disso, fluem de forma contínua, aproveitando a inércia do corpo para maximizar o impacto. Ataques de longo alcance Uma das características mais marcantes do Tongbei conhece o foco em ataques de longo alcance, que utilizam movimentos amplos e rápidos. As técnicas foram projetadas para manter o oponente à distância, minimizando a necessidade de combate corpo a corpo. O braço é estendido como um chicote para atingir o alvo com força máxima, enquanto o praticante mantém uma postura firme e estável. Golpes de chicote A técnica de braço de chicote é central no Tongbei Quan. Ela utiliza o braço como uma alavanca longa que, quando movido em combinação com a rotação da cintura, cria um golpe rápido e poderoso. Essa técnica é eficaz para surpreender o oponente com sua velocidade e alcance. Movimento dinâmico e mobilidade A mobilidade é um aspecto-chave nas técnicas do Tongbei Quan. O praticante é incentivado a se mover constantemente, evitando ficar preso em uma posição estática. A movimentação rápida permite que o lutador esteja sempre em vantagem, buscando novos ângulos de ataque enquanto desvia ou bloqueia golpes do oponente. Passos e evasão Os movimentos de pernas são ágeis e rápidos, com passos curtos e rápidos que permitem ao lutador avançar ou recuar rapidamente. Essa mobilidade constante impede que o oponente preveja facilmente o próximo movimento e favorece ataques rápidos de diferentes direções. Rotação corporal O uso da cintura e das costas para gerar o corpo rapidamente permite que o praticante mude de direção ou ângulo de ataque sem perder o equilíbrio. Essa rotação também é essencial para gerar o poder dos golpes. Técnicas de defesa e bloqueio Embora o Tom Bacon seja conhecido principalmente por seus ataques, as técnicas de defesa também são fundamentais. O estilo usa bloqueios rápidos, que muitas vezes são seguidos imediatamente por contra-ataques, sem interrupção no fluxo do movimento. Defesa ativa Ao invés de apenas bloquear ou desviar os golpes, as técnicas de defesa no Tom Bacon frequentemente envolvem um movimento que desvia o ataque do oponente imediatamente e segue com um contra-ataque. Isso garante que o fluxo do combate nunca seja interrompido, mantendo o oponente sob pressão constante. Desvios curtos Os bloqueios do Tom Bacon são rápidos e eficientes, utilizando movimentos curtos para desviar o golpe sem perder o equilíbrio ou expor o corpo a novos ataques. A defesa geralmente envolve a utilização do antebraço ou cotovelo para guiar o golpe do oponente para longe. Explosividade e velocidade A explosividade é uma das marcas registradas do Tom Bacon. As técnicas são projetadas para liberar uma grande quantidade de energia em um curto período de tempo, surpreendendo o oponente com a velocidade e o impacto dos golpes. Golpes rápidos e sucessivos As técnicas do Tom Bacon envolvem uma série de golpes rápidos que são executados em sucessão, mantendo o oponente sob pressão. Essa abordagem avalanche torna difícil para o adversário responder ou recuperar-se de um ataque. Mudança de ritmo A velocidade dos golpes pode variar de acordo com a situação. O praticante pode alternar entre ataques mais lentos e explosões rápidas, desorientando o oponente e criando aberturas para golpes críticos. Técnicas de animais O Tom Bacon é conhecido por incorporar elementos baseados nos movimentos de animais, como o macaco e o urso. Essas influências refletem a observação dos animais na natureza, com foco em movimentos ágeis, poderosos e imprevisíveis. Movimentos do macaco Inspirados pela agilidade e esperteza do macaco, os movimentos rápidos e imprevisíveis permitem ao praticante atacar de ângulos inesperados e desviar com eficiência. Os golpes são fluídos, e as mudanças de direção são súbitas e surpreendentes. Movimentos do urso A força bruta do urso é refletida nos golpes pesados e poderosos do Tom Bacon. Esses golpes são projetados para esmagar e destruir a defesa do oponente com força pura, utilizando todo o peso e a força do corpo para maximizar o impacto. Técnicas de palma e golpes de mão O uso da palma da mão é uma característica comum nas artes marciais chinesas e no Tongbeikwan não é diferente. Os golpes de palma no Tongbeikwan são projetados para penetrar profundamente e atingir órgãos internos, além de causar desequilíbrio no oponente. Palmada penetrante A palma aberta é usada para atacar com força penetrante, concentrando a energia de maneira que o impacto se espalhe internamente no corpo do oponente. Soco cortante Soco cortante É um golpe de mão que desce de cima para baixo, como se estivesse cortando o oponente. A técnica utiliza todo o corpo, gerando força a partir das pernas e das costas. É uma técnica de grande potência, capaz de desestabilizar ou nocautear o oponente, geralmente direcionada à cabeça ou ao pescoço. Palma reversa É uma técnica onde a palma da mão é usada de maneira invertida, geralmente atacando de baixo para cima. A palma reversa pode ser aplicada ao queixo ou peito do oponente, e sua velocidade torna difícil para o oponente defender. Esta técnica também pode ser usada em combinação com desvios rápidos do corpo. Palma em leque Essa técnica se assemelha ao movimento de abrir um leque. A mão faz um arco lateral para atingir o alvo, geralmente a cabeça ou o lado do corpo do oponente, é rápido e eficiente, podendo ser usada tanto em ataques diretos quanto em contra-ataques rápidos, aproveitando a abertura deixada pelo oponente. Mão faca Como o nome sugere, essa técnica envolve a formação da mão em um formato de lâmina, semelhante a uma faca. A mão faca é usada para atacar pontos vulneráveis, como a garganta, laterais do pescoço ou costelas, com um movimento rápido e cortante. Soco explosivo Um soco direto e rápido, com explosão e força. Ele é executado com o uso das costas e ombros para impulsionar o punho adiante, aplicando uma força devastadora em linha reta. Esta técnica pode ser utilizada tanto em ataques rápidos quanto em contra-golpes, visando o rosto, o peito ou o abdômen. Princípios de economia de movimento O Tongue Bacon ensina a usar o mínimo de esforço para gerar o máximo de resultado. Isso significa que o praticante não desperdiça movimentos ou energia, e cada golpe é calculado e preciso, visando maximizar o impacto com o menor esforço possível. Se você quer continuar a jornada pelo mundo das artes marciais e descobrir mais estilos que desafiam os limites do corpo humano, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo!